Você vai conferir uma entrevista exclusiva com Danilo Gentili. Sim, o Zine Cultural foi o único veículo de comunicação a conversar com o humorista em sua recente apresentação no Cine Teatro Central. Consegui um minutinho desse moço aqui, porque ele está correndo e está suado, palavras do próprio. Como é que foi a produção desse espetáculo? Quanto tempo levou até que o Juiz Forano pudesse estar aqui hoje para conferir Danilo Gentili no palco do Central? Bom, foi bacana, demorou demais, ele estava previsto de vir aqui em dezembro, mas por causa da gravação do CQC a gente teve que adiar mais um pouco e era a única data que a gente tinha para o ano para trazer para o Juiz de Fora. Então foi uma correria louca para a gente conseguir trazer ele. Ele vai embora logo depois do show, porque ele tem show no Rio, gravação do CQC. Ainda hoje? Ainda hoje. Já sai daqui direto para o Rio. Bombou o espetáculo, vem as vendas. Bombou, graças a Deus, mais uma vez, repetindo o sucesso do Rafinha, que foi a nossa estreia aqui em Juiz de Fora. E o pessoal pode aguardar que vem muito show bom aí esse ano. O que a gente pode dar uma pinceladinha rápida do que vem por aí ainda em 2010? Olha, alguns dos artistas que o pessoal está pedindo muito e que trabalham com a gente em Belo Horizonte, com o Mercado do Riso. Tem o Marcelo Adnet, Companhia Barbixas, com o espetáculo Improvável. O Felipe André Olli, bastante gente bacana aí. Obrigado pela entrevista e fica a dica. A gente sempre recebe pedidos do Barbixas, pelo Zino Cultural. Vamos que vamos. O que você acha, Marcelo, desse final de semana, o palco do Teatro Central abrir as portas para as produções do humor? Foi ótimo, né? Nós tivemos duas noites aí de casa, estamos tendo duas noites de casa cheia. E é engraçado que mesmo se tratando de humor, como o público muda, diversifica um pouquinho, o humor é um pouquinho diferente. Agora vai começar o Danilo Gentili. Público chegando, acho que vamos ter uma ótima noite. E tem alguma novidade do Zin Teatro Central para esse ano de 2010? Temos algumas produções, sim. Mas nesse momento, a gente para até o dia 17 de maio com as nossas atrações, com os espetáculos. O teatro já está em reforma. E depois do dia 17 de maio, a gente começa a voltar, começamos novamente a ter grandes espetáculos. A gente abre uma exceção para que no dia 29 de abril, a gente tenha show do Gilberto Gil. Super espetáculo aqui no teatro. Catiana, final de semana do humor em Juiz de Fora. Veio Terce Insana, agora Danilo Gentili. Você gosta de uma boca média? Adoro. Terce Insana, eu gosto muito deles. Tenho conhecimento do trabalho deles há um bom tempo. Estava torcendo para eles virem. E o Danilo, sei que é ser, sou apaixonada. Toda segunda eu estou lá e é uma oportunidade imperdível. Adoro o CQC, acompanho direto ele na televisão. Adoro. Ele é o melhor para mim do CQC, é o melhor. Fui lá hoje na Saraiva, já peguei o livro autografado. Sou fã, inveterada. Eu comecei a ver pouco tempo pelo CQC, deve ter mais ou menos um ano. Na época ele fazia o Repórter Inexperiente, alguma coisa assim. Eu achava engraçadíssimo o quadro, até para eu ser repórter e tal. E acho ele um grande ator, um grande humorista. E estou ansiosa pelo show. Acho que vai ser um grande show. Bacana. Então vamos chamar em primeira mão para vocês a entrevista com o Danilo Gentili. Enquanto isso, Carla, um bom espetáculo para você. Obrigada, Alexandre. Vamos lá. Danilo Gentili nos bastidores do Cine Teatro Central. E agora é hora de a gente receber aqui no programa Zine Cultural o Danilo Gentili, que veio se apresentar em Juiz de Fora. Danilo, queria saber um pouco como surgiu a ideia para fazer o livro Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Eu tinha uma ideia de fazer um livro só com uns planinhos que eu fazia na escola. A princípio ia se chamar o pequeno livro dos grandes planos. Aí o Marcelo Duarte, que é aquele que faz o Guia dos Curiosos, da editora Panda, me deu a ideia de fazer um manual completo, não só com os planos, mas com tudo. Onde os planos entrariam no final. E aí saiu o que saiu aí. E você também, além de comediante, você é cartunista. Como é que foi essa profissão? Como é que começou os seus traços? Começou com a mão, lápis e tal, mas eu nunca exerci, nunca ganhei dinheiro sendo cartunista. Mas você participa da revista Médio? Ah, participo, é verdade. Mas eles não me pagam. A gente paga? Não. E os quadros que você grava para o CQC, agora a gente acabou de ver um quadro que não pôde ir ao ar, você passa muito aperto nesses momentos? Passo, mas vai para o ar. Eu voltei lá essa semana, falamos com o prefeito da prefeitura que tinha entrado na justiça como a liminar para proibir o quadro de ir para o ar. Aí eu fui lá com a equipe, o CQC foi lá, falamos com o prefeito, vai para o ar amanhã, segunda-feira. Olha só, como é que se dá o processo criativo para um espetáculo de stand-up? Você vai escrevendo os textos de acordo com o seu dia a dia, de onde você busca inspiração para o que a gente vai assistir aqui em Juiz de Fora agora? Eu procuro falar sobre experiências pessoais que eu sei que todas as pessoas passam, todos os dias. Não é meio que o ponto de encontro entre minhas experiências e a experiência de quem está assistindo. Eu procuro tirar daí alguma coisa. O que é pior para um humorista, para um comediante? É ser levado a sério? É. Ninguém ri da piada também é ruim. Essas polêmicas que estão acontecendo, igual com a Hebe Camargo e tal, você fica chateado com isso? Como é que você aborda esse tipo de assunto? Não dou a mínima. Na verdade, isso não é ruim para o humorista, mas é muito bom para o jornalista que está com preguiça de fazer uma matéria boa e aí fica indo no Twitter pegar piada, tirando do contexto que é um humorista que está falando em seu Twitter para fazer polêmica e tal. Ah, sei lá, se eles precisam disso, faça aí, tá? Meu show está continuando, continua lotando. Beleza. E como é que foi lá no Independência Shopping? Lotou a livraria Saraiva, né? Foi bastante gente lá autografar, pedir para autografar o livro. Foi legal. Gostei isso aí, sim. Eu estou com um livro aqui da Karen Oliveira, ela participou da nossa promoção. E qual a expectativa sua para você apresentar em Júlio de Fora pela primeira vez? Era para eu ter vindo o ano passado e por causa do CQC eu não consegui. Eu fiquei triste e marcamos para a primeira data que dava esse ano, que foi essa aqui. Está vendo? Que milagre. Está até chovendo. Eu queria deixar o microfone livre para você para dar um alô para o pessoal de Júlio de Fora. Enfim, fique à vontade. Alô, pessoal de Júlio de Fora. Valeu. Muito obrigado pela entrevista. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.